Segundo leilão Dinastia Bovitec, um evento imperdível para os amantes da pecuária e da genética de ponta. Nesta edição especial, a CEMEX traz para você embriões importados com a melhor genética mundial. Todos biopsados e prontos para impulsionar o seu plantel. Dia 5 de agosto, às 19h30, na casa da CEMEX, no Parque de Exposições em Castro, Paraná. Transmissão ao vivo em BrauTV. Oferta especial de embriões vermelho e branco das principais doadoras da fazenda Constentation. Não perca essa oportunidade de adquirir genética de excelência e fortalecer sua criação. Esperamos por você!